Quem vê de longe não sabe Não sabe o quanto eu andei Quem vê de longe não sabe Não sabe o quanto eu chorei Quem vê de longe não sabe o caminho Estreito no qual passei Pra seguir as pegadas de Cristo O rastro de quem me amou Quem vê de longe não sabe Não sabe o que eu já vivi Quem vê de longe não sabe Não sabe o quanto aprendi Quem vê de longe não sabe o caminho Quem vê de longe não sabe o caminho Foi o que eu segui Quem vê de longe não sabe o caminho Rastro de amor Foi o que eu segui Rastro de amor Quero deixar aqui Acima de todo o brilho do mundo O exemplo é o que deve ficar Para que aqueles que seguem meus passos Nunca venham a se perder E como Jesus possam ser E como Jesus possam ser E como Jesus possam ser Rastro de amor Foi o que eu segui Rastro de amor Rastro de amor Foi o que eu segui Rastro de amor Quero deixar aqui Acima de todo o brilho do mundo Acima de todo o brilho do mundo O exemplo é o que deve ficar Para que aqueles que seguem meus passos Nunca venham a se perder E como Jesus possam ser E como Jesus possam ser E como Jesus possam ser Quem vê de longe não sabe